O sentimento não está muito mixto para sobrar que agora eu tenho paixão para o trabalho, então é duro para virar a lomba, porque eu nunca me quero quando eu chegar. É o tempo de pensar, mas eu pedi a Deus para eu chegar de toda a lei, como eu passei, e Deus me olha quando eu chegar. E eu estou feliz, mas eu estou feliz, mas eu estou feliz, mas eu estou feliz, mas eu vou acertar. Você tem experiência comparado com o tempo que eu falava, com o trabalho, com o trabalho, como você está? Agora eu estou feliz, mas eu estou feliz também, mas eu estou feliz, mas eu vou passar para casa, então eu vou apagar com o maior, mas eu estava tendo um contato, o que será com o maior, então eu estava tendo uma doucha, antes eu estava tendo não somente maestras, eu estava tendo uma mãe, eu estava tendo uma amiga, eu estava tendo um psicólogo, Dr. Zürich, turco, agora aqui para cada curso eu estou tendo com a ajuda. Antes, nós não estávamos a fazer isso, então estávamos o tempo mais, mais duros. É muito bom. O conselho é que a mulher está lá atrás, agora que a mulher está estudando para vir a mulher de escola. O conselho é que a mulher não está, se vai correr para trabalhar aqui, fazer com a roupa e dedicação. Nós temos problemas na casa, mas o problema é que a mulher está na casa, é que a mulher está lá atrás, a mulher está na classe, com sonrisa, para ser emocionado, e também está passando a roupa na casa, então nós começamos a alegrar, estimular e motivar nossos alunos. O conselho é que a mulher está na casa, e a mulher está na casa, e a mulher está na casa,